Segundo de bobeira, foi a principal causa de acidente entre um veículo Honda Civic e uma EcoSport na noite de quinta-feira no centro de Araucária. Segundo o motorista do Honda Civic e causador do acidente, ele seguia pela rua Alfredo Parodi e no momento pensava em que caminho faria para buscar seu filho, quando acabou furando o sinal e acertando a EcoSport que passava pela rua Miguel Bertolino Pisato. Mesmo com a gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.